MÚSICA Nasci na periferia A vida boa e justa não sabia o que me esperaria Comecei na Vila Paulista Dessa vez eu matei Me vejo pela primeira vez Pé do terceiro, defende Judari Lugar sujo e pedido, mas eu fugi Pé do terceiro, defende Judari Lugar sujo e pedido, mas eu fugi Dentro era foda Todo mundo querendo sair fora Mas a fuga já tava marcada Sobrando um carcereiro Sacando o fogo do defendeiro Dessa o terceiro, defende Judari Lugar sujo e pedido, mas eu fugi Dessa o terceiro, defende Judari Lugar sujo e pedido, mas eu fugi Nasci na periferia A vida boa e justa não sabia o que me esperaria Comecei na Vila Paulista Dessa vez eu matei Me vejo pela primeira vez Dessa o terceiro, defende Judari Lugar sujo e pedido, mas eu fugi Dessa o terceiro, defende Judari Lugar sujo e pedido, mas eu fugi Dessa o terceiro, defende Judari Lugar sujo e pedido, mas eu fugi Dessa o terceiro, defende Judari Lugar sujo e pedido, mas eu fugi Dessa o terceiro, defende Judari Dessa o terceiro, defende Judari Lugar sujo e pedido, mas eu fugi Dessa o terceiro, defende Judari Dessa o terceiro, defende Judari